É só uma maravilha Engaja no chão Engaja no chão E move Tente sangue Engaja no chão Engaja no chão É só uma maravilha É só uma maravilha É só uma maravilha É só uma maravilha Mais saudade A CIDADE NO BRASCO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL